é você mas olha esse caranguejo de verdade nossa como grande ele pegou mais gado o nossa meu deus nossa que o pai quanto tal camarão quanto tal camarão quanto tal esse camarão esse quanto a esse quanto esse 35 esse 150 muito bom tá viva ou tá olha aí dá camarão camarão quanto tal esse 130 como chama a camarão rosa esse é o que não é esse que é esse aquela aqui que é pescado oi quanto tá esse e com ela como chama a roubado a fa muito obrigada cidade muito bonita cananeia é maravilhosa oi oi você tem peça esse camarão quanto tá 35 30 e como chama e esse mesmo mesmo coisa mas esse tá limpo oi 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 oi